Meu amigo, isso é uma bomba. Até mesmo os esquerdistas já reconhecem que eles precisam de um Bolsonaro moderado. Olha isso aqui. Precisamos do bolsonarismo moderado. Diz quem? Um esquerdista muito conhecido de vocês. Esse carinha aqui, deixa eu mostrar ele pra você, pra você não ficar pensando que eu tô de brincadeira. Tô falando sério. Olha isso aqui. Precisamos do bolsonarismo moderado. Joel Pinheiro da Fonseca. Você lembra esse esquerdidinha que ficava enchendo o saco? Eu acho que era na Jovem Pan. Bom, é ele mesmo que tá falando isso aqui. Então vamos bater um papo sobre isso aqui. O desespero é tanto que até os esquerdinha já preferem o Bolsonaro do que o Lula. Galera, meu nome é Fábio. Se você não tá inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal. Dá o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos mostrar para os seus amigos e para os seus inimigos que até mesmo os esquerdinhas precisam do Bolsonaro. É muito bom. Ah, meu Deus, mas é bom demais. Se eu falasse para você, você não ia acreditar. Então eu tenho que ler aqui a jornada. Ó, Folha de São Paulo. Tornei pública minha oposição ao Bolsonaro. Fábio, ele não é esquerdista. Tá bom. Ele era contra Bolsonaro. Contra o bolsonarismo. Favoreceu o Lula. O que você acha que ele é? Não, sério. Sério. Então, olha aí. Fui contra o Bolsonaro, mas não é esquerdista. Tá bom. Fui contra o Bolsonaro no segundo turno de 2022. Na verdade, ele foi contra o Bolsonaro em todos os turnos, né? Se você foi contra no segundo, é claro que você também foi contra no primeiro. E se você foi contra no segundo, é claro que você apoiou o Lula. Por considerar que ele atentava diretamente e sem o menor disfarce contra os pilares mais elementares da democracia brasileira. Como o nosso sistema eleitoral, o 8 de janeiro, e as investigações que seguem até hoje mais do que comprovam esse receio. Comprovaram tudo. Bolsonaro era mesmo um golpista. Preparou um golpe, mobilizou uma parcela da opinião pública para esse fim. Completamente maluco. Mas tudo bem. Mostra pra você que ele é totalmente esquerdista. Então tá aí. Quem apoia Bolsonaro até hoje não vai jamais admitir que ele fomentou um golpe de Estado. Mesmo com a PF descobrindo que organizadores do 8 de 1 falavam abertamente de seu objetivo. Os apoiadores continuarão dizendo que era apenas uma manifestação, como tantas outras, no máximo, culpada de vandalismo. Bom, vamos lá. Primeiro que essa manifestação não tem nada a ver com o bolsonarismo. O Bolsonaro não pediu para as pessoas ir para a rua. Nenhum liderança bolsonarista pediu para as pessoas ir nas ruas. Aconteceu o que aconteceu no dia 8. Sim, foi vandalismo porque as pessoas quebraram tudo. Mas nada mais que isso. Foi apenas um vandalismo. Só isso. Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Parababababababá. Essa negação cumpre o mesmo papel psicológico da negação da parte da esquerda da corrupção dos governos do PT. Aceitando o fato. Ficaria muito mais fácil seguir com o apoio ao líder. Por isso é preciso negá-lo até o fim. Viver numa democracia com liberdade de expressão inclui tolerar esse tipo de visão. E aceitar que ele pode ter uma expressão política. Para nós, de uma direita que nunca aceitou Bolsonaro. Bom, essa direita não existe. Essa é a esquerda que se diz direita. É a direita trans. A transdireita. Então, de acordo... Uma direita que nunca aceitou Bolsonaro, que é uma mentira. Resta o trabalho de longo prazo de construir as bases para uma direita liberal no Brasil. O Brasil, contudo, não vai esperar. E o conflito entre petismo e bolsonarismo deve seguir a todo vapor. A direita antibolsonarista permanecerá, por enquanto, como uma minoria valorosa e imprescindível no debate público qualificando, mas incapaz de conquistar as multidões. Sendo assim, e dado que a conservação da democracia depende das principais alternativas a aceitarem as regras do jogo, é importante que se crie um espaço para que o bolsonarismo moderado ascendam. Por moderado, quero dizer, que respeitem as regras da democracia como aceitação de resultado das urnas, que é plenamente compatível com fazer sugestões como melhorá-las. Então, ele acha que você tem que aceitar o resultado, mas você tem todo o direito de questioná-las para tentar melhorá-las. É repúdio, e repúdio público ao uso da violência, mesmo quando ele parte de seu próprio campo. Bom, ele está falando exatamente de eu e você. Nós somos conservadores. O Bolsonaro é conservador. O bolsonarismo é um conservador. E não existe nada de extremismo. O que existe é que ele é de esquerda, e por ele ser uma pessoa de esquerda, ele acha que o bolsonarismo está tão afastado à extrema-direita. Então, ele acredita que nós somos de extrema-direita, porque, na verdade, ele está longe da gente, mas ele está longe pela esquerda. Então, ele é um esquerdista que fica pensando que ele é de direita, porque ele está muito longe de acreditar no que eu e você acreditamos. Ou seja, ele está longe de ser um conservador. O bolsonarismo surgiu com uma resposta à revolta contra o sistema que tomou o Brasil desde 2013. De alguma maneira, há um profundo mal-estar com a forma de se fazer política no Brasil. A falta de transparência, os conchavos, a falta de compromisso, a distância com o eleitor, o descaso com o dinheiro público, coroando ou simbolizando tudo isso, o desvio ilegal desse dinheiro, a corrupção, seja em Brasília ou nas ruas. Era preciso impor ordem. Olha só, o Bolsonaro impôs ordem. Frente a uma política corrompida, Bolsonaro representou a aposta na antipolítica, na esperança de que o autoritarismo trouxesse a integridade perdida para uma democracia corrupta. Felizmente, fracassou. Mas seus valores podem encontrar formulações compatíveis com a ordem democrática. Então, você vê o esquerdista dizendo que fracassou. Não fracassou. Bolsonaro não foi um poder autoritário. Bolsonaro nunca tentou o autoritarismo. O que o Bolsonaro fez foi trazer o conservadorismo para o jogo. E aí, o esquerdista cai na narrativa da esquerda de que todo mundo que discorda com ele é de extrema-direita. Essa é a grande verdade, né? Essa é a grande verdade que a gente vê aqui. Frente a uma política corrompida, Bolsonaro representou a aposta antipolítica. Concordo. Não será a primeira nem a última vez que movimentos extremistas moderam-se para entrar no jogo. Então, está dizendo que o bolsonarismo é uma super extrema que vai moderar. Não. É que você começa a ver que o Lula não presta. E você começa a ver que você votou para o Lula. Então, o que acontece? Você começa agora a querer mentir para as pessoas para que as pessoas pensem que você é uma pessoa de direita. Não é. Você é esquerdista, apoiou o Lula, foi anti-Bolsonaro. Mas agora que você vê que está dando tudo de errado, você quer dizer que você não é mais petista. Mas você não pode cuspir no prato que você comeu. Então, você tem que dizer que também você não é bolsonarista. Então, o que você é? É um bolsonarista moderado. As pessoas estão mudando. Bolsonaristas moderados. Bolsonarismo, de verdade, sempre foi moderado. Esse é o ponto. É o conservador. Sempre foi moderado. Grupos diretamente envolvidos com a luta armada e o terrorismo, como Ira e Farc, foram capazes de ceder suas armas e aceitar a dinâmica da democracia. Ao fazê-lo, deixou um gosto azedo na boca de todos os que gostariam de extirpá-los e tudo o que representam. Democracia é também aprender a conviver com o diferente e vivê-lo na base da persuasão, não das armas. Punindo quem cometeu crime, é preciso deixar que seus correligiários que respeitem as regras do jogo sigam participando dele. O TSE pode tirar da corrida um concorrente em frator. Não pode silenciar metade da população. Então, aqui você vê claramente... Eu vou fazer o resumão aqui dessa fala aqui. Resumão. Ele é um cara de esquerda que tenta se colocar como direita porque ele não sabe o que é ser direita. Então, ele é um esquerdista que apoiou o Lula, mas aí ele viu que estava completamente errado. O Lula destruindo o Brasil. Então, ele se arrependeu. E como um esquerdinha arrependido, ele precisa olhar e falar cara, Bolsonaro sempre esteve certo. O Bolsonaro sempre foi o resultado que nós precisávamos. Bolsonaro é o que o Brasil precisa. Mas eu ataquei tanto o Bolsonaro, joguei tanta pedra no Bolsonaro, como que eu vou dizer que agora eu apoio o Bolsonaro? Então, tem uma ideia. Eu vou dizer que eu não apoio o Bolsonaro. Eu vou dizer que apoio o Bolsonaro moderado. Ué, o Bolsonaro moderado? É o Bolsonaro. Por que esse negócio de extremismo, de poder autoritário, de ditadura? Isso aí é coisa de Lula. O Bolsonaro nunca quis ser um ditador. O Bolsonaro nunca criou nenhuma lei ditatorial. O Bolsonaro nunca fez nada, desde quando ele era presidente, ou quando estava como presidente ou deputado, que fosse algo que viesse trazer um poder autoritário a ele. Então, isso não existe. Então, essas pessoas são enganadas pelo sistema e agora querem voltar ao sistema. A realidade é que é mais um que despertou. Não é somente ele. A Globo começa a bater no Lula. A Globo, a grande meio de comunicação, Folha de São Paulo, Estadão, começam a bater no Lula. Começam a criticar o Lula. A Globo já está pulando do barco, achando que o Lula não consegue vencer 2026. Então, já estão começando a arrumar um outro patrão em busca de um próximo patrão. Porque esse patrão, tudo indica que ele vai cair. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Tem um dia maravilhoso. Tá aí, mais um esquerdista que gostaria que o Bolsonaro voltasse. Tchau.